Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha da minha querida, amiga, maravilhosa, maravilhosa de novo, lava-louças. Então se você quer saber como usa, quais as funções, tudo certinho, deixa um like, se inscreva aqui no canal pra não perderem o vídeo e bora conhecer essa maravilhosa lava-louças. A minha lava-louça é da Brastemp e ela tem oito serviços. Por que oito serviços? Porque ela lava louça pra oito pessoas, então tudo cabe oito aqui dentro, de oito, entendeu? Tipo oito pratos, oito xícaras, oito não sei o que, tudo pra oito pessoas. E como só eu e meu marido, super funciona pra nós. Nós pegamos uma promoção, hoje o valor dela, acho que a vista tá R$1.700, R$1.800, por aí. A gente pagou R$1.400 numa promoção de final de ano. A única coisa que você vai fazer pra colocar ela aqui dentro, tira o resto de comida e já joga no lixo. A mesma coisa que você vai fazer com ela, não precisa pra lavar nada. Você só tira o grosso, que é o resto da comida, e já pode colocar aqui dentro. Quais as funções dela? Tem muita gente que pergunta se fede, não fede, que você não pode deixar um dia, dois dias inteiros, sem lavar, que ela começa a cheirar um pouco. Mas não cheira em volta, nada. Só quando você abre, você sente um cheiro diferente, porque tá com... tá suja ainda, não lavou. Mas tem essa funçãozinha aqui, a Acu Spray, que ela é... São oito minutos que ela fica funcionando, limpando a louça que tá ali. Porque como eu não vou colocá-la pra lavar, por exemplo, eu tomo café da manhã, coloco a louça do café da manhã aqui dentro, ligo o Acu Spray. Almoço, janta, café da tarde, coloco todas as louças quando ela enche, aí sim eu venho e coloco em uma função de lavagem. Se não, toda vez que eu colocar alguma louça, eu ligo o Acu Spray, que é pra não ficar cheirando. Porque se você colocar aqui e não ligar o Acu Spray, ela vai ficar fedida. Ela vem com o dia-a-dia, pesado, delicado, rápido e econômico. Eu nunca usei o delicado nem o rápido. Eu uso o dia-a-dia, que é o que eu mais uso, o pesado, quando eu coloco panela ou quando eu coloco uma louça que tem feijoada, que eu comi um porco assado, sabe? Quando eu coloco aquelas coisas bem gordurosas, aí eu coloco no pesado. Mas é mais dia-a-dia mesmo, que é comida do dia-a-dia, arroz, feijão, grelhado, essas coisas. E o econômico é pra você economizar ainda mais água e energia. Eu ligo às vezes nele também quando a louça é mais básica. Eu uso esses dois, é os que eu mais uso. Ela é facílima de usar. Você precisa ter uma tomada só pra ela, igual tem ali em cima, que eu coloquei aqui. Na verdade, a minha lava-louça, ela tá aqui provisoriamente, porque nós vamos reformar a cozinha. Porque eu não ia comprar minha lava-louça maravilhosa e não colocar ela pra funcionar, né? Não faz sentido nenhum. Então, precisa ter uma saída de esgoto pra ela. Ela tem que ir direto e uma torneirinha direta pra ela. Tem que ser tudo uma só pra ela. Então, se você estiver construindo ou fazendo a sua cozinha e quer ter uma lava-louça, já pede pra pessoa deixar tudo prontinho. Porque aí depois você só vem e instala. Que é um lugar só pra ela pra ligar, pra não precisar ficar colocando T, que não é bom. Sabe, fio, extensão, não é bom. Pontos negativos. Não tem pontos negativos. Próximo. Pontos positivos. Eu amo a minha lava-louça. Foi um preço ótimo. Ela me ajuda. A conta de energia não subiu. Fala, meu Deus, subiu 50, 60 reais. Não. Continua vindo, mais ou menos, a mesma coisa que vinha. Água é muito econômica. Tem muitas pessoas que falam, meu Deus, minha lava-louça. Ela gasta muita água. Não, não gasta muita água. Eu tenho até aqui, que é uma maniga de cabeça. O que acontece na lava-louça? Igual eu falo aqui, ó. Ela recircula e reaproveita a água junto com o sabão dentro do gabinete. Que depois eu vou mostrar pra vocês. Já a água da pia, quando a gente lava, nós estamos descartando água. A partir do momento que você abre a torneira, a água tá indo embora. Aqui não. Ela coloca uma quantidade de água e com aquela quantidade de água ela lava a louça. Então a louça sai limpa e você ainda economiza. Aqui fala assim, ó. Usa em média de 5 a 22 litros de água. Poupa 85%. Olha só. Então você vai estar beneficiando e economizando muita água. Geralmente, sabe quanto gasta pra você lavar a água na pia? 103 litros de água. Pra mesma quantidade que tá aqui dentro. A quantidade que tiver na pia for a mesma. Você aqui gasta 22 no máximo. E ali você gasta 103. Então é um investimento que não é uma coisa que é normal de se ver aqui na casa do povo, né? Geralmente as pessoas não têm o costume por preconceito das lava-louças anteriores. Não lavar, ter que pré-lavar ter todo aquele rolo. E será que lava mesmo? Eu tô com uma louça que eu lavei aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui você abre. E ali embaixo fica os restos de comida, tá vendo? Isso foi da lavagem. Porque eu tirei os restos e meti em que fica um pouquinho, né? E aí depois eu vou mostrar como que eu limpo e higienizo a minha lava-louça pra vocês. Que eu também não achei muita matéria falando sobre o jeito que eu limpo. Eu gosto bastante. Então como que é? Aqui tem o dispenser dela. Você abre aqui. E aqui você coloca ou o tablete ou o sabão em pó. E aqui é onde vai o líquido secante. Aqui você abre, coloca o líquido secante até ficar a corzinha aqui. E está tudo certo. Aí aqui a louça tá lavada. Tá vendo? Tem muito prato. Tem copo. Talheres. E aqui tá os pratos. Aqui em cima eu coloco alguns maiores. Até que não tava tão cheia. Dá pra colocar mais coisa porque eu sou dessas. De aproveitar bem, sabe? Aí aqui pra vocês verem, ó. Ela tem a hélice em cima e uma hélice maior embaixo. E ó, sai tudo limpinho. Ó. Tá vendo? O prato está limpinho e seco. Limpo e seco. Tá vendo? É uma ótima opção. Daí agora é só guardar. É maravilhoso. Eu gosto dessa marca da Finish. Eu já usei outras marcas e não gostei. Aí tem o em tablete e tem o em pó. O em pó, ele vem cheiroso. Aí vem dentro esse medidorzinho. Vem o medidorzinho. Vem o salãozinho. Aí você coloca a quantidade. De acordo com a sujeira. E os em tabletinhos, você só abre e coloca. Ele é pra uma limpeza mais pesada. Não precisa tirar esse plásticozinho que vem. Ele é biodegradável. E o líquido secante é esse daqui também, da Finish. Eu já usei outro e não gostei. Mas assim, dura 3 meses? 4 meses? De 3 a 4 meses. E é assim, geralmente eu coloco a minha máquina pra funcionar mesmo uma vez ao dia. Principalmente agora na pandemia, né? Que a gente fica mais em casa. Então usa mais. E o que que acontece? As pessoas falam, ah, mas é muito caro. Sabão, detergente é mais barato. Mas esse daqui, você pegando promoção, você encontra. Hoje ele tá caro. Então acho que 46. Mas pegando promoção, eu já encontrei ele por 27,29. E tem uma outra marca que eu tô testando também. Que eu quero testar, na verdade. Se eu testar e der certo, for legal, eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Mas esse é o queridinho que eu uso pra lavar. Lava muito bem. E esse daqui também lava muito bem. Então agora, vocês estão vendo aí. Ela tá vazia. Eu acabei de tirar e eu vou colocar mais louça. Só que eu vou fazer a limpeza dela com vocês. Então como que eu faço? Eu tiro essa parte que é removível. Deixo aqui no cantinho. Ah, uma dica. Sempre tirem da tomada. Eu vou ali tirar que eu tinha esquecido. Porque é perigoso tomar choque, né gente? Tirei da tomada. Tirei da tomada. Daí a parte de cima eu não tiro. Aí o que eu faço? Eu tiro esse filtro. Tá vendo? Fica alguns restos de comidinha que às vezes fica grudado, né? No prato. Essa parte de dentro, o que eu faço? Eu pego uma buchinha. De lava-louça. A minha é essa antiaderente. E aí eu passo em toda essa parte aqui, ó. Tem vezes que eu limpo toda semana. Tem vezes que eu limpo a cada 15 dias. Isso aqui também sai. Você aperta. Aperta. E puxa. Daí ele sai. Eu vou lavar ele também. Hoje é uma pastinha um pouco mais pesada. Eu vou fazer um pouco pra mostrar pra vocês. Aí eu passo a banca aqui, ó. E aí eu venho com esses paninhos despertados. Sabe esses assim, ó? Esses paninhos. Aí eu venho e tiro o excesso. E aí eu venho com o meu querido vinagre, que é vinagre que tira cheiro. Tá acabando. Passo o vinagre. E aí passo por toda ela. Que aí tira cheiro. Se bem que não tem cheiro nenhum, viu? Mas é bom passar. Eu sou a louca da limpeza. Eu gosto. Eu passo por toda aqui, ó. O pano limpinho, né? Como eu já passei a bucha no mais grosso. E aí ela fica limpinha. Aqui em cima eu não tiro, porque não tem necessidade. Aí agora, ó. O filtro limpinho. Tá vendo? Eu lavo a minha água corrente mesmo. Encaixo. Encaixa certinho, tá vendo? Porque fica bem presinho. Aqui pra sair, tá puxando. Aí eu vou lavar a hélice de baixo. Vou encaixar a hélice ali. Aperta. E tá pronto. Aí agora eu venho. Eu encaixo. Essa parte aqui, ó. Fiz o encaixar certinho aqui. Ó, essa lava-louça, ela abre até aqui. Tem algumas lava-louças que abrem até sair tudo pra fora. Essa é uma dificuldade nessa lava-louça. Eu acho que um ponto negativo dela é que ela não sai toda pra fora. Tanto a parte de cima, quanto a parte de baixo. Eu já vi lava-louças que saem todas pra fora, assim. Essa parte do cesto. Mas é só essa de oito serviços. Porque a de dez serviços ela sai por completo. Então eu peço aí a parte dos talheres. São essas duas aqui. E aí agora eu vou colocar a loucinha que eu tenho aqui pra vocês verem. Então geralmente eu tiro esses cestos e coloco aqui em cima que tá ali. Então igual o prato, a gente almoçou. E aí fica alguns restos mais grudadinhos que às vezes fica aqui em cima da pia. Esses daqui eu não tiro, tá? Eu não tiro esses restinhos. E aí é ele que às vezes o filtro segura. E aí eu coloco lá atrás. E é um prato grande até, viu? Aí aqui em cima eu vou pegar uma xícara. Ó. A xícara tá suja. Coloco aqui lá atrás. Agora eu venho. Fecho, não é difícil, ó. Fecha. Vamos ligar ela. Aqui são os botõezinhos. Deixa eu pôr um pouco de água. Eles são salinas de acentratora. Esses daqui. Aí o que você vai fazer? Aqui se eu fosse selecionar um programa, eu ia selecionar. Ou no dia a dia, ou no pesado, ou no rápido, ou no econômico. E ligaria. Mas como eu não vou fazer isso, eu venho aqui no aqua spray, aperto iniciar. E aí ela vai começar a dar o aqua spray dela durante oito minutos. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.